Boa noite, eu sou a repórter Fefa e venho aqui trazer as últimas notícias, testemunhas afirmam que viu um garoto escalar a torre, como é algo muito difícil, nós estamos aqui para trazer mais informações, então até breve. Oi pessoal, tudo bem? Oi turma, tudo bem? Hoje o Daculeco vai mostrar um bug bem legal, ele vai ensinar como subir na torre, então se você quer aprender, fique aqui juntinho com a gente, mas antes não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, vamos lá! Para fazer o bug, você tem que ter a roupa da Upted Girl ou do News Guy, a minha é igual a da Pefa. Dá para fazer com outra armadura da Daculeco? Não. Por quê? Porque essa é a única que, ela vai subindo um pouquinho. Ela dá tipo um impulso para cima, né? Sim. Quando ela é ativada. Agora você sobe na porta da torre, vai subindo até onde você conseguir, voando! E começa a voar e vai subindo, até onde você conseguir, indo para frente. Ah, lembrando que... A armadura tem que estar salva na barra de Outfit. E essa barra tem que estar aberta, né? Da colega. Sim. Você vai começar a voar, vai subir, vai focar ela de novo e vai clicar bem rápido. Aí agora você repete isso várias vezes. Até chegar onde você quer. É isso mesmo. Se cair, não tem problema. Pode recomeçar. Olha só pessoal, consegui chegar aqui em cima. É um pouco difícil, só que não desisto. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Pessoal, esse bug é muito legal. Dá um pouquinho de trabalho, né? Principalmente para mim, que sou noob, né? Sim. O da Coleco já é mais próprio, aí tem mais facilidade. Mas é bem legal. E da Coleco? Tem dois repórteres lá embaixo. Será que eles querem falar com a gente? Será? Não sei. Vamos lá ver? Vamos. Então pessoal, tchau e até a próxima!